Olá galera Brasil! Galera, estamos aqui mais uma vez, hoje no sítio Serra da Bernada, lugarzinho onde eu nasci, vim aqui fazer uma visita a minha tia e aproveitando para mostrar para vocês aqui algumas coisas lindas aqui desse lugar, beleza? Nesse momento está chovendo, começou uma bela chuva aqui, tá certo? E aí a gente vai mostrando para vocês na medida do possível o nosso dia aqui no sítio Serra da Bernada. Valeu galera, muito obrigado pelo carinho, continue aí nos ajudando, assistindo nossos vídeos e compartilhando, tá certo? Com seus amigos e parentes. Valeu, obrigado! A chuvinha maravilhosa, tá? Começou a chover forte agora, dá para ouvir aí pelo barulho no telhado, certo? Mostrando ali também o gado do outro lado ali se protegendo, né? Eles ficam... Geralmente bota a cabeça para o lado da direção que vem a chuva, né? Estou ali se protegendo. E aí, recorde aí, você que já morou no sítio e veja que pensam aí, o gado comendo, o milho todo verde e a chuva caindo. Olha que maravilha! Olha que benção! mostrando aí, um pouquinho para vocês, a fartura, né? E as belezas da nossa região, né? Muita chuva, choveu muito essa noite, e hoje, novamente, a água está caindo aí, ó. A goteira pingando aí, ó. A benção! A chuva passou, a gente já almoçou, e agora estamos em uma nova etapa aqui do dia, né? Vamos fazer aqui, eu ajudar aqui a minha tia, vou tentar, viu? Eu não sei não, mas ela vai me ensinar aqui, é... amarrar as pamonhas, entendeu, galera? Quando eu cheguei aqui no sítio, ela já estava ralando milho, e aí, a pamonha vai ser certa hoje aqui, viu? É... o fogo já está aceso ali, a água está fervendo, e a pamonha está aqui, meu irmão. Vou ajudar aqui, viu, tia Luiz? Vamos lá! Você que está fora aí, já fez muito isso, lembra aí, irmão, que... Fica com saudade! Mas quando vier, me procure, que a gente está um jeito de fazer uma pamonha, não? Olha aí! Como é que... como é que... como é que dobra a pamonha aí? Me ensina aí como é que dobra a pamonha aí? Me ensina aí como é que dobra a pamonha aí? Como é que começa a fazer alguma coisa? Fazer ficar só falando, né? Deixa eu passar. Qual o procedimento aí, tia? Eu quero que a pessoa faça a primeira para eu aprender, eu quero aprender. É uma dentro da outra assim, é? É não. Não? Ah, rapaz! Você não faz um nozinho aqui, não vai ver um negócio meio boladinho aqui. É que dobra, não é isso? Sim. Eu vou ensinar, se eu terminar isso aqui. Mas, rapaz... Tá vendo aí? Vamos lá, tia Luísa, me ajuda aí a... Espera aí. Me ajuda aí a... Olha essa aqui. Então vamos fazer o seguinte... Vamos pela... Vamos pela parte mais fácil aqui, né? Eu não tô muito boa na... Na... Pra dobrar a palha, eu vou pelo menos ajudar aqui, ó. Amarrar. Ó. Tem o que não... Dá mais um cego mesmo aqui, é? É. Ou é com laçada? Pode dar depois, se a gente corta com a parte... Tem o nosso cego, né? Que é coisa... Se aproxar, vai sair. Pode arrochar mais. Aperta com força aí. Uma mesa. Olha a água. É... Bora pegar o jeito aqui, vamos embora. Não é não, Lu? Eu tava dando uma... Não é não, Lu? Eu vou amarrar aqui, eu vou. Hum... Muito bem. Passar a palha. Eu só gostei de ver, né? Como é que é que a senhora pode? Eu gosto mesmo de manteiga, sal e açúcar. Muito bem. Maravilha! Mais uma. Hahaha. Mais uma pamonha. Tá vendo aí, que beleza? É... É... Um ladinho, vizinho. Não pode fazer muita gracinha, mas depois não tá... Passar vexando também aí, né? Sim. É ou não é? Enquanto eu levo lá, a senhora vai preparando o outro aí. Ficou ruim? Ficou assim por mim, né? Ela tava no ar. Ficou mole, foi? Ficou ruim? Ficou ruim? Ficou ruim? A aleira... A aleira... A aleira... Ela não é muito larga, sabe? Aí ela... Ficou ruim? Ficou ruim? Ficou ruim! Mais uma! Ficou ruim? Não tem que pagar uma só. Aí, a gente já tá enchendo a panela, viu? É... Colher o milho... Descascar, né? Tirar a palha, tirar todo o pelinho. Tô vendo que... Fica sem pelo aí, né? Ralar... Tem gente que bate no liquidificador, mas... Ficou ruim não. Ficou ruim não. Ficou diferente, né? E depois... Tem que colocar... Por dentro... Mais uma... Tem que pegar... Pode ser pelo que a senhora vai colocar aí. Para manteiga, leite... E sal e açúcar. Manteiga, leite, sal e açúcar. Manteiga, leite, sal e açúcar. Maravilha! É... Eu sou marinha de primeira viagem, homem. Desse tipo aqui, né? Eita! Olha aí! Agora a gente não tá bom, não. É que... É que é... A gente costuma lutar com boi. Aí quando vai amarrar pra mãe, ela vai botar a força... Botar a força de amarrar um boi aí não dá certo, né? Né, galera? Agora deu certo, ó. Deu fazer? Eu vou fazer uma agitada. Vou botar uma cinta no... No meio aí, velho. Aqui, ó. Uma grossa. Porque às vezes a paella não vai na clara e ela abre. Olha aí, galera! O negócio aqui tá daqui a pouco. A gente vai... Comer mais uma pamonha. Não sei onde vou colocar. Porque já acabei com o meu feijão trompeiro aqui. Que... Quase o par de comer. Mas... Passa ainda aquele. Daqui a pouquinho a gente... Maravilha! Chuva. Milho verde. Feijão de corda maduro. Abóbora. É... Tudo de boa. A pamonha. Milho cozido. Assado. Tio Luiz disse que vai fazer bolo ainda. Bolo. Bolo de cabo. Mas... Sendo de milho verde. Eu tô conversando muito e o serviço ficando sem fazer. Mas não dá certo, não. Tá bom. Essa rocha entra lá. Pode arriscar pra quebrar a linha também, não. Olha, Luiz. Hahaha. Essa não é a peça que tá assim. Por favor. Fica aqui na dada. É isso aí. É uma Cispa de Negomóia, mais eu. Cispa de Brasil. Aproveitando a oportunidade, galera. Quero mandar um abraço para os nossos seguidores. Ali em Santo André. São Paulo. Em Sorocaba. Piracicaba. E aí galera de Piracicaba. Você que mora em Piracicaba. Sorocaba. Que assiste nossos vídeos. Que que é da Serra da Bernada. Hoje eu estou na Serra da Bernada. É na casa da minha tia, a tia Luiza. Aproveitando pra... Vim fazer uma visita a eles. E quando chegar aqui. Nada melhor. Do que vim deparar com... Um cesto de milho ali. Terminando de ralar. E agora a gente vai comer pamonha. Então meu abraço. Muito obrigado pelo seu carinho. Que está sempre nos acompanhando. Está certo? E... Deixando o like. Compartilha nossos vídeos. Está certo? Compartilha isso aí. Liga aí. O Zoadento. Meu irmão não é o Messias Brasil. Hoje está na pamonha. Ô Cispa, vem comer pamonha com mais ele. Aí ó. Esse... Esse... Esse convite aí é pra Cícero Brasil. Lá em Santo André. Cícero Damião. Cícero Damião. Cícero Damião. Está lá em... Poço de Caldas, Minas Gerais. Agora aqui divisou tudo aqui ó. Está divisando aqui a mão. O negócio está certo. Vendo aí galera ó. Antes da pamonha. É... Já acabamos de comer aqui um... 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 Feijão de corda maduro. Feijão de corda maduro. Cuscuz. Linguiça. Bem temperado. É... Olha aí ó. Está vendo que maravilha? Esse aqui é o pouquinho que sobrou né. Porque nós... A bacia estava cheia. Então ó. O botão foi pegado nela aqui viu. Hahaha. Então a fartura hoje aqui está grande. Está sobrando viu. O negócio é bom. E como já dissemos né. Daqui a pouco. Vai ter um bolinho de milho aí ó. Milho... Milho... Hahaha. Aí velho. Verde né. Isso. Vem vermelho com a mão e feijão tropeira aqui. A roxa aqui é grande viu. Pá que filha. Não dá para... Não dá para quem quer não. Hahaha. Chegou a hora melhor aqui ó. O bolo já está pronto aqui viu. Já estou com um no prato. E... Saindo outro aqui viu. A ficha dele está chiando aqui no fogo aqui ó. Eu sei que essa hora vai dar água na boca viu. Comer um... Revei aí um... Um bolinho de milho verde assado na panela de... Na frigideira né. Coincido como um bolinho de caco. Hahahaha. Bora, bora, bora. Espera aqui Luísa. Me dá aí um... Dessa colher aqui Luísa. Empresta ela aqui. Não vai ter jeito não. Vai ter que fazer... Vai ter que provar aqui viu. Olha que maravilha. Fumaçã. Meu Deus do céu. Gente desculpa aí Luísa. Desculpa tá. Hahahaha. Desculpa Luísa. Eu vou ter que mostrar para vocês viu. Hahahaha. Hahahaha. Desculpa Luísa. Eu vou ter que mostrar para vocês viu. Vamos. Vamos. Vamos aí. Aqui ó. Rapaz. Bolo de milho verde. Hahahaha. Meu sobrinho veio passear aqui hoje. Eu tô fazendo aqui o bolo de milho para comer. Ô Fernando. Desculpa aí viu Fernando. Tô tomando seu lugar aqui viu. Lugar de filho hoje aqui viu. Hahahaha. Hahahaha. Valeu galera. Vamos embora. Então galera é. É. Hoje domingo de páscoa né. Era para ser. Até diferente. Mas. O negócio aqui é. É. Irresistível viu. Hahahaha. Não dá para jejumar hoje não viu. Hahahaha. O dia promete galera. Olha o tanto que tem aqui para gente fazer ainda aqui ó. É. A pomonha. A pomonha tá no fogo. E esse aqui é para fazer bolinho viu. E aí beleza. Mais um. É. Saindo mais um aqui ó. Rapaz. Só não pode pegar aqui. Eu fui pegar aqui agora fogar e me queimei. Olha aí galera. Olha que maravilha. Sinceramente viu. Eu sei que a gente acha para vender por aí. Mas é diferente né. Aqui feito na hora. Hahahaha. É. A gente comendo o bolo e olhando para a roça de milho ali. Querendo mais. Espera aí. Aí a senhora coloca o que aí embaixo aí. Um pouquinho de manteiga. Levantar para cá. É. Para não grudar. Olha. Ah. Tá vendo a manteiga. Acompanhando. Acompanhando cada passo aqui viu. Passo a passo. Desde a ralada do milho até. Ficar pronto aqui para a gente comer. Valeu galera. Tamo junto. Galera. Chegou a hora. Chegou a hora especial galera. Após. Um dia de trabalhar daí. A Tia Luísa trabalhando igual a gente grande aí. Mas olha só. Olha. Olha que fartura tá isso aqui ó. Tem o bolo conforme nós prometemos. Milho assado que eu não estou resistindo. A pamonha. Tá vendo aí que maravilha. E o bolo. E como já dissemos ó. A garrafinha do café tá aqui ó. Que é a especialidade. Né. É o que acompanha aqui o nosso. A nossa pamonha né. Pamonha sem café parece que não dá certo né. Mas tá aí. Quero. Parabenizar a Tia. E agradecer pelo convite. E por esse dia tão especial. Que vai marcar nossas vidas. Para sempre né. Jamais vamos esquecer desse momento tão especial. Tá certo galera. Obrigado pelo carinho. Pelo apoio. Você que tem assistido nossos vídeos. Tem interagido conosco. Deixado o like. Compartilhado. Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto. Valeu galera. Abraço. Tchau. 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 Tchau.